Música 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 Como o apoio que elas querem que elas são espetadas então elas podem dizer que elas não são друзsos, E enquanto elas não ajudem a fazer isso, é a palavra. Emuma, ela. E quando ela consegue a transformação, ela se torna para os estudarem uma árvore na sua vida, aliás, ela se torna. Então, eles não concernem que o povo tem muito medo. Então eles demoram que o povo tem que ser feita. Eles não tem que ser feita. Mas o povo tem de mim, ele diz que o povo não tem tempo, ele não tem algum tipo de mensagem que a pessoa é port 용서. Então os senhores, eles não fizeram essa mensagem, eles não fizeram nada. Нет, atos. Eles não fizeram nada. Outra coisa que faltou a ter. Não é uma coisa que faltou, não é uma coisa que faltou? Não foi de uma coisa que faltou ser eleviada? Porque a gente não faz o que as pessoas ficam com a matéria de dezembro. Não conseguem fazer isso. Sim, se você tiver uma força, você está tendo uma força? Não quer dizer que esteja, que esteja com o destino. Tudo em que ele não vai mudar. Quando você deixa todo mundo com todos. Você não vê que o alucinante. Você não vê que o alucinante? Você não vê que o alucinante? O alucinante é a morte? O alucinante é a morte porque o alucinante é a morte. O alucinante é, o alucinante é a morte. senão uma disse, foi a tinta celebradora de baixo no assis. Agora, uma discussão maior, desenha no nome da Star Responseis brief, não tem tanto certo ... uma discussão nova, uma discussão nova. Ms. Kad Al-Fiennes diz, era muito ruim de 1.9 significa colocar jalagem o que se divulguava com o que ia a todos? Adriana, estar aqui ou menos à ninguém handedado o que estava naquele lugar Então, a gente tem que fazer isso. Também deve ter muitas coisas do que nósakamos assim, dessa forma?" Temvônia торre-se. Temvônia fica mais ruim e ficar mas antes. Tem galera quinha amanhã, não espera. Váhokas, com muita ameaça. Seus anos não nos balançar da وہ nascimento agora vezes eles faz velho de ebre essas casas. Gan sobre as surções da Pipintola. Barão de todo ser feito e melhoram. Barão de todo ser feito. Barão de todo ser feito. A partir daí, ele já falava, ele já falava que vira de gente no país. Ele já fez isso fazer, ele já fez isso embora, se quer viver bem os raysam se desenhar. Então ele já disse ali. Ele já fez isso. Ele já fez isso. Hia a gente fez isso. Isso é isso. Isso é isso aí. Isso é ele. A gente fez isso. Quero dizer, se e não tem alguém. Ele já fez as pessoas. Quando o Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. while they come, e se você quiser, me diz, nos comentários, E aí, os comentários sonhos, e nós nos comentários, se você quiser, é que você quiser sua vida? Por isso não existe a vida solamente pela vida, ou seja, você pode fazer a vida se você quiser, ou seja, se você quiser, ou seja, agora ele está nele, mas o mundo está sem ver, o mundo está sem a vida da ethiopia? E ele falou o si o que ele fez, porque o que ele fez a loja, ele foi um grandeza. Então, você faz o nosso orgullo? No lugar a nossa, não teria nenhum. No lugar a nossa, ela certinha, não resolveu o nosso orgullo. Você faz o nosso orgullo. Você faz o orgullo? é pido, só um relacionado com a gente, não Можно dizer que as pessoas de vez na vida não tinha que ter paciente, Mas, o mesmo país, Híram na verdade. Aí eu digo, que as pessoas que a gente as pessoas que não são as pessoas que elas são pessoas que as pessoas que são mas elas falam. Nesse caso, Bom dia e o que ele acha de uma oportunidade. A bonita conta do trabalho, a gente tem que fazer isso e todo mundo. A gente tem que fazer isso. Eu não sou esse trabalho, Esses passam por dentro de uma vida, a piscina por pessoa, Eu não sei se esteja. Eu não sou esse trabalho. Agora o professor Isratul Deyes diz isso, Então, eu tenho que dizer que a amara é a uma questão. A amara é a política, mas não tem que estar aqui. Não tem que me encontrar, não tem que irá. A questão de uma barra, não tem que estar a uma barra. Até que eu vou falar, não é a gente que está bem. Mas eu vou falar, não é que não estão a um mal, não tem que ser que o homem fazer. A gente não vai falar, a gente vai falar, mas o pessoal, que é o nosso site, não é o uso de uma das pessoas. E assim é que se lhe chegou em casa. O que a gente consegue chegar a casa? A gente vai chegar a casa que fica aí. Quando você estávando, você vai chegar a casa. Você vai chegar a casa e a casa. Nesse jeito, quando você quiser fazer isso, Mas assim que estão fazendo-se, eles estão fazendo-se, mas isso vai ser feito. Agora vai, quando eu estou fazendo, eu estou fazendo esse trabalho, em 24h, no dia 10min, quando eu estou fazendo-se, quando eu estou fazendo o trabalho, eu estou fazendo-se em 4h. Eu estou fazendo-se, eu estou fazendo-se em 2h. . Se怎么 verão, já tem a paz. A paz. A paz. dentro da minha cara e da minha vida, vem照inte de esta vida no fundo. No fundo, não consegue성 servir. Essa trumpetela é chamada de xem que eles possam comprens uma louca e possessiva obter o que parece que é qualquer pessoa easy do que consiste em dizer assim olha isso este é o pessoal. começando a ser feito assim esse é aluno quer dizer para que o pessoal Não tem problema. Há uma pessoa que não se vê, não é melhor. Mas é o Somalismo. Se o Somalismo é uma pessoa que se vê em São Paulo. Como eu digo, no Etoio Pai, vocês podem te ativar o número. Nosso-nos é como se vê que na minha casa, se o que a gente tem a dizer que é o que a gente tem. Nós temos que ver o que são. Nós temos que ver o que somos. Mas... Nós temos que ver o que é que é o que é o que é o que é. Nosso que é o que é o que é o que é que é o que é o que é? foi o que foi nisso? Quando a Ethiopia disse. Mas ela disse que na África é como se torne a melhorar, porque a gente diz que a Ethiopia foi nisso, e os péssemos notaram que não se engançam a tomar. Ainda não se sentem a ótima, não da todo mundo. Não, não da muita muita coisa. Aela que a gente conhece. A relação, não tem muita coisa. com o país igreja não é qualquer coisa tem PAUL eu vou mostrar SPOOK que as vezes a gente não acaba por vocês. o que a gente não sabe por isso, ou se eles não nos reputam, as vezes a gente não vê a gente, ou se fosse e eu não tomei, eu acho que não há de ter dinheiro. Então, a gente já sabe a vida. A gente fala assim que... que a gente tá com a gente que presteu para a gente. como eu fiquei ouviado a gente que você já está roubando? Se eles eles não tem que desmbrar, é isso aí que a gente não faz nada. por isso que isso não fazemos. A palavra é que o que você faz é o que você faz. Você fazemos isso. Se você fazemos isso. Quando o povo se tornou na sociedade, eles vão fechar os medos. Eles vão fechar eles. Eles vão se tornando. Eles vão se tornando na vida. Eles vão se tornando com a vida. Eles vão se tornando em uma família. Eles vão se tornando em uma família. Isso é bom, então Portanto, band dos boarding Quezboisis Ele diz que a sua própria promessa Augen cedida Ele cantou uma linha da Em odds Do Jardin do Semane, ele era fascista A estivelagem estrieva é um anticiamento Todo Nintendo malipl play… Nursos Ela pediu Dizem que o rincomano a noite fica um bom tempo. O texto dizem que o meu trabalho está numa característica. Tem um desafio de que o povo está adicionando a aceita. Mais uma hora de falar numa palavra. Como se tiver em Iflê, Aethiopia é uma foreign nachher. Essa é uma certa, A-A-A-A? Da Ê-A-A-A? Uma nova 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 nova. Uma nova 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 nova. Como aqui? Esta é uma visão. Pense em baixo. De whileás por ter uma uma abordagem? Pense em exemplo. Enquanto um homem sabe as li wan zajマs. Cala a palavra no arroz de sus pocas. Calaan aLet hatem, caras aí no arroz, Por isso, nos irmãos bros precisam de mim, agora apesar do que é que é a liga. Porque é assim que é o abe, depois damos esses palés. Depois de mim, depois, mais damos, depois de mim você é composto. E depois, de fazer isso. E depois, nos pecadores têm a ser. O abe, depois, não têm ideia, isso é isso. Aqui é o meu coração. Então, esse é o meu coração depois do que é que a liga. Depois do que ele é que é difícil, é isso que tá em larga também. a continuar com o alivio. A afropeça, vemos o caminho. A afropeça, vemos o desejo, e maldoa e maldoa. A afropeça, a afropeça e maldoa. Na afropeça, olha a afropeça, ora por causa. Mas fai quando está, o que? O que? Ou vai, quando está, o que está no coração? Vai. Isso tem que respeitar a gente, que não está assim, é importante. Quando? Quando? Isso é uma esmeritura. Se o quê? Bela o que eu estou dizendo a isso, quando eu estou dizendo, o que eu estou dizendo, O que eu estou dizendo, eu estou dizendo que eles vão me armetar, o que eu estou dizendo que lhe derrubou, a que eu estou dizendo, e isso? Por isso, eles falaram, Então quando elas a perguntando pelo mar around the left, Deve ter ano penso que Saraje A casa está te lo meu amigo, A casa está te grampo paraührtamente Compresoりamos Compraterra cristã Você podeża納ar Você pode voltar de fogar Você pode passar por você Você pode mudar de fogão Você pode passar por você Você pode passar por você Como Vander ele E você não acha Gente dos cagadores Eu tenho que dizer que eles não sabem, mas não tem de promover a vida, mas não tem de ser que ainda não tem nada. Como você quer dizer que isso é uma coisa, uma coisa mais bonita, uma coisa mais bonita, como você quer dizer que todos os mesmos, os seus sonhos, são capazes de fazer tudo, African-CM. No Brasil é o problema. Não há problema. Foram tempo, você não quer dizer que o Brasil não quer dizer. Você não quer dizer que o povo não quer dizer. Você não quer dizer que o povo não quer dizer deixa do mundo. Então, ela está no meio. Então, aquele mundo que parece fico, que o povo não quer dizer na verdade. Ele está no meio, Mato é no meio. Se não quer dizer, 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 não quer dizer a rede de sábado. E ele vai como o pessoal está na política do mundo. O senhor diz que não há o trabalho. O senhor diz que é o professor que Deus pegou na parameters. Os professores foramwhele, eles já foram confiados. Os professores foram feitos. O senhor diz que é o senhor, senhor? O senhor diz que era ele, ele tem os cristianos. E o que ela disse, Jesus está na verdade e dá um pedido para a vida. mas o それ de Deus é o mundo para poder fazer isso. portanto, não quer dizer nada. portanto, o Senhor é que você quer dizer nada. o quê? O que você quer dizer. se torne-se de um ar èlido já que tem que ver. O que você quer dizer? Masin datacem a não é Tuvja. quando você pegou uma área em casa, mas, prima, por que você virou? a Caio é que você quer dizer algo para que você morre. Você não faz nada. Say, mas não vai voltar. Mas eu não acredito. E aí, o que sabe que issoB é a qualquer pessoa. Mas vamos o mais de mais do que o que você consegue fazer. Vamos dizer? Isso éência obviamente assim, que está Gör que o que site já tem soundevido? Então, o que é isso? A gente não entrega de Jone Saiter. Jone Saiter em Vargas. Nossa é a Ethiopia. A gente não diz ali. A Ethiopia é uma mulher que elas pediam. A Ethiopia que elas pediam. Algo que elas pediam a fazer isso. A Ethiopia não é alguém. A gente não pode falar com uma coisa estranha. Mandem a gente não pode falar para a gente. A gente não pode falar assim em nome. A gente quer dizer que é uma coisa estranha a gente. Então vos veja, você não sabe o que os suc тамos, mas o que você acha do mundo? Mas o que você acha do mundo, você acha do mundo. Mas você acha que você acha que é o mundo? Mas você acha que eles não existem radicalmente? Você acha que eles não encontram isso? Então você acha que eles não lidem com ninguém? O que é o que é o que é o que é? Somalia em 11 anos 17. O que é isso? Mas ele se tornou a partir em Itehou e a cair A partir de nessa primeira vez. Essa é uma coisa? Essa é uma coisa. Essa é uma coisa? Essa é uma coisa? Essa é uma coisa. Essa é uma coisa. Essa é uma coisa. Se ele disse a Deus que ele falou, a sua cabeça, a sua cabeça, A sua cabeça? Aliás, �a-la, não não peanut contra ele. Também indiví frying gris de ab toolbar do Grupo até o수éd cho Tepe que não é a pessoa igual e justificou. Eu vou esperar ele pela mão. Eles não se workam como eu viro Aimei contas. Como você vai reeder a soberana em casa antes velha. Eles estão no trabalho do nosso produto e eles também não podem ser. Mas tudo isso é melhor a gente, mas o que a gente tem um encargado de líquido. É melhor, e como a gente tem um documento, eles podem ser a gente que não se muda. Temos que esse trabalho do nosso local de porquê. Porque esse ordem dela fica muito fora do nosso trabalho. Então as pessoas se você tem que nos fazer fazer no meio, quando a gente se disse entre nós, vai vir trabalhar no meio dos e vai vir vir... Não, o principal é que a gente sofreu, as pessoas lutam, nunca sobram o sol e não soa que nos deixou. Então nós vamos ao mesmo, a gente não tem que poder fazer assim, Não, não temos que ficar na minha mulher. nós não temos que fazer isso mesmo, nós somos nós, nós temos que fazer isso, Um pessoal, o trabalho, ele foi além de levar amor que as pessoas não foram capazes de nos dar. Se dizem-se, ele não faz não, mas, ele não dizem-se, eles não dizem-se, e não dizem-se que não faz mais nada. Mas não dizem-se que não faz nosso cumprir, mas não dizem-se. Agora ele dizem-se que o Brasil acabou de se dar, então ele dizem-se que o Brasil ainda faz um e-a mais nada. É uma questão a porque é uma questão a partir de um documento. O que Deus faz? O que Deus faz? Como é que Deus nos abençoe, Deus faz isso. Ele nos abençoe e a gente tem que ser conhecido na mídia. Ele nos abençoe. Não é muito bem. O que Deus nos abençoe? Ele nos abençoe. 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 O que eles falam, olha agora... Eles falam que a gente está dando agua. Eles não conseguem explicar. Eles não conseguem ir embora. Então... Vamos clicar que a gente, vamos clicar... Vamos clicar... Então... Como se deve fazer o próximo jantar de pensar A maior parte dos dias Mas não é o lugar A maior parte dos dias O que é o que se deve fazer A maior parte da mulher A maior parte da mulher Dizem a cada uma O que é um dia Por dia A maior parte da mulher Vamos dar A maior parte da mulher ae, se diz que não há a doma, está chamado outro, e ae 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 ae, porque é que é que você acolera, e se recolha anothelar. O que você vê é como? Ae seria não é que a妹. A minha mãe é a minha mãe tem? O que é que você coloca? Ae, a sua família, o que você quer dizer? A sua família é proteína. A sua família era que o que você quer dizer. A sua família eraente Concentration camp. Quando ele está na cidade de Sifr, ele vai para viver com isso quando ele vai para fazer isso. Ele vai forçar todas as fãs e ele vai para a gente. Essa é a vida. Os depósitos são de uma forma de ferramenta. Da direção da escala de direção, essa é a vida com o lugar. Quando eles escutem, eles escutem, eles se escutem? Eles escutem? Eles escutem. Mas, nós somos mais um pedido pela prontagem, mas a gente não sabe como se faz. Então, o que a gente quer dizer a que está vivendo, na frente do mundo do mundo, Então, por exemplo, elas falam de igualdade. Não adivinam os seus homens. Porque elas falam de igualdade na sua alma. Porque cada um do que eles falam. Ou, não pode ir lá. Seus que vocês teriam uma família como os estúpiadores e teriam uma família... Ou, não é? Não должно ser. A gente ainda não pode fazer isso. Então a gente não pode fazer isso. Mas quando você já estávamos com o que você já estávamos com eles, ela estávamos com a minha vida para a sua vida. Por que você já estávamos com ele, então você estávamos com ele. Ele estávamos com ele. Ele continua a se dizer que o chão de doce é o que estávamos. A gente sempre tem uma recadação e que não sobe. A gente vai acudir que o povo tem como afirar os homens que têm um poder de coragem. Então a gente vai dizer que o povo tem aqui sabe o povo tem que estar aqui, então elesmão ficaram nesse momento. A gente faz esse tempo que eles falam, o povo tem que eu lhe fazer. No, no ano... No ano vem de Conferro emor e meu poder. É... Ó... 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 Se a melhorava, se a melhorava e... Quando o homem começou a queira fazer o momento que possamos ter o momento, a melhorar com a Sebi. Se Deus fez um anar na verdadeiro e fazer o mesmo que não nos falassem. Se a melhorar aἣ, ela não perde, ela não pode escutar o mesmo que isso... Então ela tem uma ideia. A mesma coisa, a outra coisa, a outra coisa. E... Ele falou que era para lhe ler. Tivemos o juar de Mohamed. Tivemos o juar de Mohamed. o pai o pai o pai sabe o que o pai tem a seca. O pai o pai tem que se acabou com muito tempo. O pai, o pai tem que fazer. O pai tem que ter feito um homem que olhe para olhar para o tempo. O pai tem que falar de uma nova vida, ele tem que falar um homem, ele tem que fazer. E a gente quer dizer que tem um médico. Ou seja, eu ainda não vou falar muito. A gente quer dizer que é uma ilusão. Você quer dizer que ela quer dizer que ela quer dizer que ela quer dizer que ela quer dizer. E esse tipo de trabalho pode ser assim. Não é isso. Então é isso. Qual é a literatura que perdeu. Ou é uma maneira que alguém está acessando. Vamos falar das anos 2000 e estamos fazendo isso aí. Isso faz isso. Então o Brasil não tem agora para as coisas do que temos ou não se esqueça da outra coisa Então o que eu vou falar é? Eu não sei que se referi a estação Mora, eu estarei a sua imagem Se você achou a fotografia Ou estarei ao mundo a analisar Que você fazer o que é isso mesmo Agora, o que é o Aesthia tem O internet, se você achou que você achou Isso quando você achou Essa daquela foto Dentro de um momento que não se exigemos, no dia seguinte, porque não há nada que você quer. A gente já viu a internet magnética, a gente já não. Mas depois, nós vamos ver com a gente que vai ficar com a internet, e eu vou ver com o nosso canal e eu vou ver com a gente antes. E assim já não. Gabriel, Jesus quer que eu fale agora. Ele estava passando a palavra, ele estava passando a palavra viva, ele estava passando. Ele estava no endereço, ele estava passando, ele designa-se para o mundo. Então de uma pessoa se colocando em condicionamento, como assim dizem que a gente se tornou ele, ele nunca vai mudar de direitos de vida. Mas você pode meآmá dizer? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Por isso. porque o povo não tem nada a pensar , o povo não tem nada o povo mas tem nada a pensar, não tem nada a pensar né ? o povo não tem nada a pensar a esperança de que você tenha no passas é uma esperança Na esperança de que você tenha na vida ela ainda descer Mas são do colô do juanhum com millimeters e de uma forma diferente Por isso que eles disseram criativa Elas serão criativas Esses cobram 24 horas a morning O tremendo ver as pessoas O que Keeps conhecimentos em Redmayam elas fizeram essa lei Isso não é só mais fruto Então, vamos lá. Mas quando não se vê errar, porque se não se vê, se não se vê, se vê, se vê, se vê, se vê. Se você for ver vão e ter assustado a gente. Vai ter muito tempo, porque se não mudou e não foi governance. Porque isso é importante que podemos, se tornar mais saudáveis a minha família, O que é o que é o que é? os irmãos contos porque o quê? A gente que tem a ser a entender, vão estar lá no permitido. Então quando eu falo o cavaleiro, eu deixo o mundo mais louco. Isso quando eu falo o cavaleiro, Eu falo muito assim, Eu falo que é um buraco de gente, Se ele não conseguiu acabar com essa época, Eu falo de uma forma, Vou melhorar com ela lá. Eu falo de uma forma, Então, digamos que temos feito uma palavra para que a gente tenham e fazer isso, porque temos muita saúde e isso dentro do mundo, porque nós somos ruins de redes. Quando a gente sabe que não tem uma palavra, estamos dizendo que, estamos falando de uma forma de discussão. Passos a gente, depois temos de fazer isso, ou não dizemos something else, nos juntamos com os meus peiros, temos aqui no mesmo tempo. o que era o que tinha tê-lo? Em vez, o que ele era? Eu era o quê? É o quê? Quando ele pensava que se pôl era assim, o que ele era e se pesava com essas crianças e ele era só ou não era tão é assim A gente não é assim a gente Ele tem o tempo. Ah tê! Ele tem o tempo que ele E assim como se a gente vê que a gente fica com a gente e a gente fica com a gente. Isso é verdade. Como é que você está falando, se você pudesse fazer uma coisa com a gente, você não se vê, Eles disseram seus filhos com a malidade, e não se esqueçam de não acordar. Poder eram fechados ou não, vocês escutarem o papo é que eles não estão passando, porque eles não estão passando. Então, aqui está um espírito, Então, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso, mas como fazer isso? Como fazer isso? Você tem que fazer isso. Isso é uma coisa que você tem que fazer. Mas um cara, quando a gente tiver que fazer isso, você tem que fazer isso. Ele tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso? É mesmo assim, que o pai quer dizer como o pai, que o pai quer dizer que ela não tinha o mesmo diria o que é? O que é assim que se嚇iram? Eu tenho de ser explicitada. Eu tenho unido, que tem automátilha, eu tenho de ser é natural. Eu não tenho de ser explicitado. Eu não sei se mais. eu tenho de ser assim. Eu não sei a verdade. Baira é a verdadeira. Primeira e para você viver agora eu não sei. Eu não sei a verdadeira, mas o que você pensa? não tem mais assiante. Ele não vai dar nada com o de Deus para a ser. Não tem mais nada, não tem mais nada. Essa é ele, mas é assim que isso vem por você, mas também não se enlou. Um momento, e você faz mais assiante, não tem mais assiante, ou por que o nosso povo faz mais assiante não é mais somente. Mas as pessoas que o povo faz, Médiciar. Médiciar. Para o quê? A Então, o que você fala é o quê? Porque o que você fala é o quê? Ele virou, na vida, na vida, em 이름os de la vida, ele fala de uma vida, ele virou, não se vê, e ele virou, ele virou a vida de uma vida. Então ele vem dizendo que o que ele virou é o quê? É assim que a gente vê, o que ele virou? Mas, agora, o outro universo nos convalece no nosso nome, é a vida do outro vídeo. O que é que acontece? Como nessa morte, nós não temos mais de uma opção, nós temos mais alucinado. Fui, eu não sei, mas acontece? Ele está se дома de quando a gente está no caminho. Mas talvez isso tenha ajudado ao mesmo tempo e o que ele fez com o que ele foi criado. A partir de de agora em breve, ele fez um grande. A partir de agora, ele fez um grande abraço. O que ele fez com a gente? O que ele fez? Ele fez o que ele fez o que o seu trabalho. O que ele fez? O que ele fez? O que não diz o que diz? O que diz? Pois o que diz o que diz? Você pode falar em mim e fala-lhe. A gente precisa de vocês, porque eles não estão fazendo um e o que eles estão fazendo. Ele está tudo. E o que é isso? É o que essa é a gente, que tem a gente, que tem a gente que tem um e a gente que tem a gente. Então, quando nós falamos que somos um, que é um princípio, um bom, ou um homem homem, e uma coisa que foi né? Quando nós falamos, tem que Lampadra, que é a Alemanha, que é o que nós falamos Мы mesmo que nós falamos. O que nós falamos é sempre, que estes noدي os homens falamos, e então o que fazemos nesse momento? E o que tem um olhar com Deus? O que é o que fazemos com a Alemanha? São eles que estão fazendo eles, assim o que nós falamos. Então, quando torna ela a malha? Então, daqui a Deus? Então, daqui a vez que a Ethiopia pensamos nessa linha, que dizemos que todo mundo que se tornou a malha? Do mundo que se tornou a malha? Porque ele faz uma malha, ele faz uma malha, porque as pessoas tem um morrer, eles dizem que o mundo está基ingue, É que elas falam, eles falam com muitas coisas. Então elas falam, ahoremole, menores, aoremole e a homofóbora diz que elas falam como elas falam. Mas ela não tem ninguém que ia falar, dizer:" Meus falam, você sabe saber que sua opção é me perguntou. Então eram amigos, se terminou a gente de vida mas não é a cabeça é uma coisa com o que eu disse essa situação eu acho que é uma Thelã que ele deu a vida porque eu acho que tudo isso eu estou com gente eu tenho que dizer O que é o que é que é que o mesmo é que tem um destino no aplicado? O que é que tem que tal uma ordensação? Ou que é que tem um grande interesse? O que tem um com quem mas tem um marco e esse primeiro lugar pode ser mais de ribadinho. O que é que é que é que é que você quer. Porque você quer dizer que você quer dizer que o quê? Não é dê que você quer dizer que você quer dizer que ele é um nome de Deus. Você quer dizer que ele é quequem ele é um nome de Deus o que você quer dizer. A Maria, ou a Maria, não concorda, não seja nada. Não cuida, a Maria, não precisa. Isso tudo significa uma mão, que não é o homem que você escreveu. Porque ele não entende, não se informe. Veja, desde nós temos um ativo que nos tornou, que já foi que em pessoas falharam e assim, Que isso tinha que acederar e realmente? Então, depois do que você nos dará? O que as pessoas falam assim? Assim, era um ativo certo. Esse mesmo? Foi a mesma coisa. Eu só quero agradecer. Quando ele for o Senhor, o seu Deus nos ajuda. Eu tenho que fazer isso. Como se você quiser, eu quero agradecer. 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 e o que tem a ver? O que tem a ver? O que o que tem a ver, E assim o que tem a ver? A ver, a ver, todos eles estão. O que tem que falar? O que tem que falar? Nesse mesmo? Que tem a ver? O que tem a ver? O que tem que falar? Se você sentir, se tornar a ver. Não seakk. Não, mas não? Não, não é? Nesse de ver? Que tem a ver? Não é? O quê do que o que a gente acha? E então quando eu estou sempre com a minha vida, eu vou fazer isso a minha figura senhora. Primeira a minha figura senhora está vindo a fronteira e vem aqui ela Bofa. Se você me lembrar da essa visão, não se perderá em mim. Quando você está dando essa visão, o que você deve segurar ela. Não se perderá ela, você vai ganhar burnos. Isso é o meu filho. Eu nunca vou fazer isso. Eu não quero fazer isso. Não posso fazer isso. Mas não conseguimos. Eu não posso fazer isso. Eu nunca falo. 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 Chegando sem pecado, começando a sair. E a gente não consegue, não conseguiu. Duramente é uma pergunta médica, mas você deve acederar a ela. Você deve acederar, você pode ir, eu sei você seu like, você deve ir. Mas a gente não vai continuar. Você deve acederar a ela assim, mas você deve fazer isso aqui. . 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 desse jeito. É que eu estou falando, today , eu estou falando, eu mãe recommender é que junte agora. Eu quero dizer é que eu falo o quê amado ? O quê amado ? O eu estou falando agora. ele as percebeu, quer dizer, seu amor de Deus que não se apaiu, é isso que ele sempre falha, um amor de Deus, não se apoiar, um amor de Deus Deus, sem amor de Deus. Agora existe, se encerrar já que o Senhor tem um amor de Deus, que ele象 e não se apoiar e não se apoiar no anúncio, eles e fazer isso de ele, quando ele tem uma pessoa que não tinha um amor de Deus, o Senhor não se apoiar, mas o Senhor Mas você não gosta de ser, porque lhe falou que isso passou a ser melhor, O meu filho fez o que ele fez isso. Mas o que você quer fazer isso, você quer fazer isso. É isso aí, você quer dizer? Mas se você quer pedir isso, mas o que você quer fazer isso? Depois do que você quer fazer isso... É isso aí, um pouco mais que ficou, surge-o. O que é o tempo todo? Quando você quer fazer isso... O que foi feito na minha vida e o que eu fiz? Eu fiz isso, seu poder de falar. Eu estou fazendo isso, Dr. Prahano, quando me disse que eu estava fazendo isso, mas Dr. Prahano, o Dr. Prahano, o que eu fiz a minha vida? Eu não estou fazendo isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Mas o que você está fazendo? Você não sabe quaisquer você tem que ser feito. Você não sabe se você tem que ser feito. Mas o Ambassado de Mrooza, como a professora Gita Chowayli, é o professor Misfin. O professor Misfin, o professor Misfin foi criado por 4m de Misfin, ele não estava criado por um professor Misfin O que é o que é o professor? em relação àешеppen naозможно. Mesmo, naothébiois, ae... 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 Sabe-te... Ae... час de que... Vasmo.... Ae...- Ah... Ae... Sabe-te que... O... toque não tem... Ae... Ae... Não essa gente que ae... 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 Naothébioia... É... Ae... Ae... Não essa gente que ae... toque ae... Não exatamente... Ae... 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 Não é agora... Não é agora que ae... Vamos... Né... Ae... Ae... Não... Deag-te... Mas o homem foi atacado e se sentitente de pessoas, Se não acreditarmos, tem que ser nos conhecido. Isso é evidente que o Estado de Deus tem decisão, o povo, na verdade, no entanto porque o povo tem que se vê no povo. Essa é a propaga, esse a propaganda, o mundo, não temos que ser uma coisa. Então, os candidatos, os candidatos e Não é tão fácil. Essa é a gente que faz. Não é muito fácil porque o mundo faz a única coisa que faz. O mundo está dizendo que é o mundo é como uma palavra. Quando você está dizendo que o mundo está no mundo está no seu trabalho. O mundo está dizendo que é o mundo está no seu direito. A sua vida é uma família e uma família não é uma família. Isso é uma coisa. O que você sabe? O que é o problema que você acha? O que você acha? O que você acha que o seu nome pode ser recolhido? Já talvez ele não entenda. Não, não. Não dizem que seja, nós dizemos a falar sobre falha de risas de pesquisa. Mas quando está cercando o risco da risa para você... Agora, não vê que é um homem que se torne só para fora. Então, dizem-se que essa coisa é a nossa vida, que você faz o que você faz, mas quando você faz a vida. Então o que você faz? O que você faz? O que você faz isso? Você faz isso que você faz isso, se você faz isso. Se o Senhor faze? A minha resposta. Além disso, até o Senhor, e a que a onu dizer, porém, o Senhor п pagas? O Senhor, o Senhor e o Senhor, o Senhor e o Senhor, o Senhor e o Senhor. A essa é a nossa mulher. Média, não temos que nos perguntar da quinheta. Nós termos como um grande parque. Pensa que eles querem hunchar, não se sabe. Os candidatos dos G David diz que o presidente Josséfe Govles que, cada vez que ele diz que ele tem deslável. Em todos os dias na hora de fazer deslável, porque o que ele diz que ele cê é de forma. Está em minha colocação, hein, deslável de tudo. O que ele diz 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 ele. O que ele diz ele diz que ele diz ele diz que ele diz que ele diz ele diz que ele diz que ele diz que ele diz que ele diz ele. aqunim yemeche rrha shazat tamel li swosso wadhafiti yemetta no yallu berakat simon aadisul aggasam kulatuu betale yya amara anguday ba el nazisi sawech luguha me tehazano amara nig nekka yelim amara be midiya be kul amara hun ndet ma abbalashatimda michal ya amara han tegel nget ma kulashatimda michal le kudu numyawataw berakat simonu O que nos acham, o que é o Deus, que está o domingado, que nos acham as bênçãos de Jesus, que estamos pedindo gente para não ter perdido? Ou que estamos nos radiremos? Ou que estamos nos radiremos? E nós nos agotamos que nossamos. Para quem está a melhorar, o que nós nos hormonamos? Nós nem nos sentiamos que temos que oferecer a partir da morte. A morte que ela vive, não nos estirava. A morte de nós não se tornaram. Estarramos a partir de nós. o que não há, não seisa a morrer. Então, ele não se declarou. O que ele respondeu? Ele não fala. Ele não se tornou. 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 Agora, se reparar, ele não se tornou. Ele não se tornou. que ele era feliz o que a gente tem o que pedia, mas ele não deu sem o que ele foi a dita. Então esse aí não vai dizer que ele foi a palavra. A palavra é da palavra que é a espontânea do que euれ por gente. A palavra a palavra, a palavra a palavra dirigida, desde que ele não se esquece de fazer, Os dois ter que ver, eles estão tendo a possibilidade de ter um problema de uma forma móvel que eu tenho. Eles estão sendo feitas no Brasil. Eles estão sendo feitas no Brasil e eles estão sendo feitas no Brasil. Por exemplo, eu não estou falando, mas como você está falando, o outro que ficou, ele tem que ser feita. que o que acontece com gente é nisso ? Porque há uma política em torno de uma ordem que está imaginando que ela não desculpa e não desculpa não tem uma corretoria para falar que ela não tem que dizer que você faz um problema porque não pode fazer um problema A situação que as pessoas estão entendendo estão fazendo uma percussão Se não tem que não pode falar que eles não estão entendendo Quando a gente começa a gravar, não acontece, quando a gente conversa em sexo, O que ela vai dar, quando isso vem a conversar com eles de uma equipe, quando diz que você vive na Ethiopia, que acontece, quando a gente vive a Esesirano, nesses que isso é o inglês, não é tão importante. Como que a gente conhece a��agem de São Paulo, A gente está aqui, não é assim? Eles vivem sempre. Eles vivem sempre no lado. Não essas pessoas estão aqui no momento, não existe não é porque quando eles vivem ali, eles vivem aqui. Eles vivem aqui doятно agricultor, eles vivem nas as maras. Por que muitas vezes, eles vivem aqui, E tornamos até o endereço, porque o mundo mais altera o mundo correta, você não pode fazer as minhas lutas, para que as minhas lutas, mas venha a gente vive com a minhas lutas, na verdade, e eu vou fazer isso? Como eu fiz minhas lutas? Então você pode fazer isso aí com o perdão de tudo, a verdadeira coisa das minhas percasções, A produção de familiares se relacionam ao país. A causa de Jesus que tem todos os paises. A gente vê que são pessoas, em relação a todos os paises. Eles são desigados por aí. Os pais são tão amados por nós. Agora acho que é que estamos fazendo a questão. Todos os pais, Somalia-Eutopia, quando a gente quer dizer que os japoneses têm um brilho de 1 mil a 1 mil a 1 mil. O que você quer dizer que você não quer dizer que os brasileiros têm um brilho de 1 mil a 2 mil a 2 mil a 1 mil. A gente pensa que isso é um brilho de 1 mil a 2 mil. Rúh, quando você está comendo uma vida de Deus, eu estou a 같아 por isso. Eles estão lá no domínio, eles estão na verdade, eles estão lá no domínio. Eu não faço nada, eles estão lá no domínio, eles estão lá no domínio, eles estão lá no domínio e precisando, a gente não vai sair lá no domínio. Eu, o que vocês estão a dizer, essa é a história de amor. Todos nós, a gente nos dizemos, eles têm um kênto, com o que elas estão aqui, e o uso do que os meus amigos podemos fazer assim o que concorda o que é importante e os meus amigos eu vou tentar amarra com eu acredito agora a questão nossa no final Final solution Mewanow Semyan gwendere Yeme jemmeraw Wara ramikai ade beth midirno Yung kichon ninnan agar Yem milaw gimbit Indi hwan firli gyesay hon Yuhon albijay emi faraw Nasigatienu minna agarow Semyan gwendere lai Yem me ader kutin kisek kasiye Wusib simno Wusib simno Bemidia lai wot chemen agar Yem malifirli kon agar Yem malifirli kon agar Semyan gwendere lai Bahu nusat Kamantotchi saifal lugu Kamantotchi nwokil au Ba amara unna Ba kamantumakakkal Yetisirruyallu shateroach Betam kabba na choo Lejroo yem misakata tu nagaruch no minna yo Vezakilil yem minwaru khuzboach Taman roo rasa chow Rasa chow saifal lugu Kazi kazi bilau Man gartor netin demyadar gu Yem malifirli kon agaruch Yem malifirli kon agaruch Betam tamarru yem minwaru Geveri och chalu Amara Hora kamantotchi kulatunim Ba amara unna Ba amara unna Yem malifirli kon agaruch Amara unna Yem malifirli kon agaruch 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 Em malifirli kon agaruch Thin opi Yem malifirli kon agaruch Mim malifirli By unna Thursday Valwinning VW Vud Yem malifirli kon agaruch Mas eles têm minhas coisas. Eles têm minhas coisas, mas pre教os, eles têm minhas coisas que não são. Isso é uma pessoa que tem a gente que nos atingiu, é que ela já vem. Na verdade, na verdade, eles têm uma pessoa que está em fãs e não conseguem. E eles forem todos eles. Quem quer dizer isso? Eles têm todo com isso. Mas eu vou dar para dar os níveis. Mas os nossos caros ainda vão lev вмшiar as pessoas que não vão levar e levar. E eles vão levar. Eles vão levar, eles vão levar. Eu posso levar em seu dinheiro. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estou falando. Eu estou ouvindo daí. Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo, abandonando a sua palavra. é o problema real é o que vai nos ajudar, e a gente tem que ser útil, sustentação e destruir a gente. Como o que tem esse problema? Porque todos os seus crios estão muito mais te derrindo, alianos e os fãs não estão causando salvados, e os fãs não tenham mais isso, é porque eu não tenho muita força, porque eu não tenho mais resistência, eu não tenho mais dois e mais um apanho, No caso não existe em paz. Não existe em paz ou em paz. No caso, por quê? O caso não existe em paz. Se não tem uma outra chance de comer, Os meus filhos estão em paz. Se não for a gente não for a gente. Se não for a gente agora. Não é só que há um, Se não for a gente então é só que você não faz bem. Não pá, não pá. Sim, Seus perguntar a uma direção de medo de me direitorar, Me liga e tal a cuenta. Nosso que seus irmãos podem ser colocados em casa, então ele não pode ser colocados no mundo. Então, eles podem ser colocados em casa. Então, o que é isso? Eles não podem ser colocados em casa. Eles podem ser colocados em casa. Eles podem ser colocados em casa. Isso é uma coisa que se quer falar. Compreendido para fazer uma fotografia em um filme, eu me lembro do vídeo. Eu falo que é uma coisa que eu não quis fazer. Agora quando eu estou fazendo uma coisa que eu estou fazendo, eu vou fazer uma rede de uma rede de um vídeo que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma rede de um vídeo para o qual eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma rede de um vídeo que eu estou fazendo. o que é que eles são. O que é que vocês pensam? O que eles têm sido? Não, 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 não. O que eles têm sido o mesmo. O que eles têm sido o mesmo, não. Não, não, não. Não, não. Quando eu estamos falando de um atalho, não, 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 É para ver se o que é que o senhor lhe disse, porque a mulher não vê, a mulher não vê a família. Agora nós temos, nós temos que dar uma chance, que o pessoal o seu nome será saída, ou que você tem que fazer uma palavra com quem está ou a missão, é assim que tudo vai fazer. Muitas vezes o excesso do mundo não quer dizer, não quer dizer que o excesso dos produtos a gente mais de 2 mil retirados de cara. Mas o excesso do mundo não lhe diz não é mais de 2 mil renuncia, mas que o excesso do mundo não vai conseguir. Isso não é uma pessoa que não faz. A pessoa que não faz. E se ele não faz quando a pessoa que não faz. A pessoa que não faz o que não faz. Isso não faz. Por isso que tem nenhuma perfeição, eu sou um poder de todos os nossos que me ajudaram para fazer. Não é possível que eu tenha ajudado a estar fazendo a vida. Eles ficam grandes coisas que eu tenho a fazer. Mas tem a gente que não gostou. Como vocês são de uma mala a gente. Pessoas se você tiver a uma mala a gente tem uma mala a gente e tem que ver. Mas você tem que entender a gente. o que vai ser feito? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso aí não é? É isso aí? O que é isso? É isso aí? Você sabe que não tem o número de pessoas que não estão com a dor de serrano. Não é que não tem o número. Como você fala aqui? Como eu estou fazendo, como eu conheço, se ele não está fazendo um número de pessoas. Estou fazendo isso? Então, o que é isso? Então, eles devem estar em cima de uma série de pessoas com a família. No momento quando isso já chegou a um burrito, como eles negative? Era 30 o dia a gente no josé, nós moramos a um burrito. Se você derrubar nessa semana. Por isso, quando você quer mais uma vez, você quer que tenha um burrito como um burrito. agora em dia, eu venho de ser um mau serado em ordem em uma casa. Quando eu digo que a gente era uma vítima, nós começamos para a vestir. Não era pra ser um dia, com a terra, sempre foi a jornada comigo, não era pra dar uma alça de novo. Então, antes de o tempo, isso é um dia que ele vai fazer um dia que ele vai fazer isso. A melhor forma que eu sou, você si afuera, não pode passar para isso. Se você conseguir fazer isso, você conseguir fazer isso. Porque as pessoas que não falam, elas não vão fazer isso, para dizer, nós vamos ter a adaptação, e a topic que trabalha, Mas o que ele não viu, têm que estar confessando. Ele não está gravando à colher o povo. Eles não estão nos lhe dirigindo, eles estão no meio, não estão horríveis de todo o mundo. Mas todos os convidados de sermos de sermos, Não sei o que em지를 ouviu. Eles estão vivendo com esse mundo agora. Ele tem que dizer que ele não está perdendo isso. O que ele tem que dizer que ele não está fazendo isso, ele não faz as pessoas que estão no meio. E a gente não vai ter de vocês, se não tiveram um problema, vocês não precisam ser realmente Isso é realmente o que você sempre faz, o que você faz, a gente não vai ter uma sentada ali na América do que você tem um problema entre os trabalhadores. Você não vai ter de vocês que você não vai ter de você. Mas você não vai ter de vocês. Você não vai ter de vocês terem de vocês? Não vai ter de vocês. Isso é um problema, sabe? Então termina o tico. Então ele tem um somente que está a sentida que não vai funcionar, não vai funcionar, mas não vai funcionar. Nesse momento, ele não vai funcionar. Ele não vai funcionar melhor. Ele não vai funcionar. Ele não vai funcionar. quando quando a gente não se transforma a ilícola A mais? Para mais que seja tudo o que você faz a nossa vida A mais que seja tudo o que a gente faz a nossa vida Feliz a nossa vida é muito capaz A mais que a gente está usando, a gente precisa saber A mais que a gente está usando, a gente precisa usar a minha vida A mais que a gente está usando a minha vida Como fazer o homem? Porque... É... É acódua ver a Cante He, porque o homem que está a de direção, ou a mãe까요? Olha ele, isso éfeito a pur Beleza Eu não é como ele teve gripe O homem diz que não tem o homem O homem diz que não fica a senhora As portas falam, perizinando O homem diz que o homemавать, que não está na vida Está ficando com o homem É uma figura Mas a maior parte dele com o Evangelho de Lutnante do nosso mindset. De nada a mais de tudo De nada a mais de tudo que ele não acontece, de nada a mais de tudo. De nada a mais de tudo que ele faz por todas as pessoas, de sua razão e qualcosa de mais de tudo. Dado que a ele é um dos homens em toda essa luna, o que vem ela tem como ela. Ainda não está falando com isso... ele não falou assim, ele não sai como ela. Ele não falou assim. Quando ele aprende ele, ele leva a uma manta, ele leva as muitas pessoas a cada vez em que eu aprendi. Não está. Não está. Não está, não está. Ele leva a uma manta em que ele leva. Quando ele leva no brilho, ele leva voa lá fora. E ele leva a uma maquiagem a cada vez. Essa é uma pessoa melhorar. Quem quer falar é isso. Quem quer falar é isso. Esse é um ser o que fazê-t-o. Agora é o que ele vem com isso. Agora é... no que exista. Isto não importa. Luz o que não soa? Você pode discutir com a minha cenoura, mas não precisa ser a gente que está fazendo com a casa à casa dela. Você não pode fazer isso, mas não pode fazer isso. Eu entendi por aí, não sou? Demons a lesão que vocês criam de alcançar a escola, quando estão aqui, beijos, vão ver a mensagem do que conhece o quê? Disponha Mikaela. Disponha Mikaela, o que é isso de Mikaela? Disponha Mikaela, não não é isso de te dizer, mas não é uma opção, torninha-se a operar e ele responde aonde se insere o que é assim, mas não você pode nos arrasar. Mas dois nos assentar, É um sponsor, que crê o professor. Este padrão de fotografia com seu jaja. Este padrão, o pessoal tem que falar. Também estados de fazer uma luta emDI Ohhh, um pouco. collector um dia a se você não sobreviver oесс Hayá? ele não gostou se que początku saia te argumenta Fair уль você disse que o trabalho aqui nessa música aflantar o atrivamento e quem está thisa é um posto de abad e turista é uma boa no facebook, mas não tem nem nas outras atividades no Facebook, porque tem um posto de abad e turista no Facebook, nem uem no Facebook no Facebook, não tem um posto de abad alla place no Facebook, nem usam ela no Facebook, não tem um posto de abad e turista é uma posta de abad e turista que eu me mando o abad e turista O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?